Música Vanessa Camargo veio para o nosso estado ser madrinha de um grande evento que honra, pois é, eu estou muito feliz quando eu recebi o convite eu falei mas eu, né, tipo eu me senti tão honrada eu conheço o trabalho da APAI e não é de hoje é de muito tempo, desde o começo da minha carreira eu já tinha feito com eles algumas parcerias, mas não aqui em Vitória, e aí eu soube que a gente está, aliás não só a APAI aqui de Vitória mas o Brasil inteiro, hoje o terceiro setor está sofrendo muito com tudo que está acontecendo financeiramente no Brasil com essas crises todas, então o terceiro setor é o primeiro que é atingido, então é um resgate mesmo, vamos ajudar, vamos todo mundo assim, se juntar, é uma corrente do bem, então, é fiquei muito feliz, o evento está lindo Música Você é envolvida com causas sociais sua família é a família do seu esposo também, é um jeito de usar essa visibilidade que você tem pra trazer pessoas, lembrar as pessoas do quanto é importante ajudar o próximo É um privilégio, assim, poder usar exatamente o que você falou dessa visibilidade, dessa possibilidade de falar com milhões de pessoas seja na televisão, seja no rádio, seja nas minhas mídias sociais e trazer um assunto à tona que é de interesse de todos é muito importante pra mim eu acho que isso faz a diferença no meu trabalho faz com que eu me sinta mais feliz com o meu trabalho ainda E acertaram em cheio nessa madrinha porque o Capixaba comprou a ideia mesmo só que a gente quer ver você aqui mais vezes por favor Meu amor, eu venho direto é que na verdade eu venho muito, muito, muito a lazer então como a gente vem muito visitar a família meus sobrinhos, né a minha sogra, a minha cunhada e meu cunhado meu sogro, então a gente vem muito só que a gente vem muito ao lazer então às vezes não vem muito ao trabalho mas acho que agora se Deus quiser a gente vai vir um pouquinho mais porque eu tô lançando trabalhos novos então como eu tenho aí um ano aí de trabalhos eu vou lançar uma música por mês é um projeto muito especial então a minha intenção é é poder estar divulgando cada vez mais e isso possibilita o que? Shows, presença em televisão a gente fez uma agenda muito gostosa hoje a gente acompanhou não sei como essa mulher consegue estar em pé que agora é linda eu dei uma cochilada eu dei uma cochiladinha obrigada amor linda essa mulher beijo beijo e aí Obrigado.